O viveiro municipal de Rolim de Moura foi destacado como o mais exemplar no âmbito do projeto estadual colhendo sementes, construindo viveiros, plantando florestas O reconhecimento aconteceu durante quatro encontros do projeto realizados nos dias 25 e 26 em Jiparaná que contou com delegados de 28 municípios do estado de Rondônia O projeto promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi premiado tanto pela qualidade quanto pela quantidade e volume das mudas e do viveiro Sob a liderança do juiz Maximiliano Deitos e do Tribunal de Justiça de Rondônia o projeto colhendo sementes, construindo viveiros e plantando florestas tem o propósito de transformar a madeira prendida nas operações de fiscalização ambiental em viveiros para a produção de mudas A engenheira agrônoma Cristina Vergara, servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que lidera os trabalhos do viveiro, contou para a nossa equipe a respeito do reconhecimento Quando se teve a ideia, quando a gente soube que teria esse reconhecimento a gente sempre fica surpreso, mas a gente vem trabalhando já há um bom tempo e se dedicando, então foi uma surpresa muito boa Ele começou há mais ou menos três anos atrás, dois anos atrás Ele foi uma ideia, então, do doutor Maximiliano Deitos, que é da comarca de Jiparaná aonde as madeiras apreendidas, ilegalmente, elas se transformam em viveiros Essas madeiras, então, elas são apreendidas na Polícia Rodoviária Federal e transformadas através de permuta aonde a gente faz todo o processo de construção do viveiro Essas mudas, então, elas são destinadas a recuperar áreas degradadas recuperar matas ciliares, recuperação dos lixões desativados Então, assim, tem esse propósito As mudas são disponibilizadas de forma gratuita pelo viveiro sem quaisquer burocracias Os interessados podem entrar em contato através do número de WhatsApp 98492 0545 O sucesso do projeto é um reflexo do comprometimento com a sustentabilidade e com o futuro verde do município